Você sabe como atrair dinheiro e prosperidade? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. Deise, como é que você atrai dinheiro e prosperidade na síncrona e na sua carreira e na sua vida? Bom, eu tive o privilégio de já ter realizado muitos sonhos, estou construindo novas visões de futuro e resolvi fazer esse vídeo, Líderes Prósperos, para ajudar você e a sua empresa a prosperarem também. Então, o tema desse vídeo é Liderança Próspera, como atrair dinheiro e prosperidade na empresa. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos, globais e digitais e vou te contar tudo sobre como atrair dinheiro e prosperidade na empresa logo depois da vinheta. Bom, a minha primeira orientação para atrair prosperidade e dinheiro na empresa é você saber e se lembrar que a vida é feita de ciclos. Então, a gente tem o claro e o escuro, o dia e a noite, em cima e embaixo, dentro e fora, né? E com a prosperidade e a abundância é a mesma coisa, não é uma linha reta como as pessoas querem acreditar. Na verdade, todas as empresas e todas as pessoas vão ter altos e baixos. Esse é o movimento natural da vida. Mas o que acontece com as pessoas e com as empresas que muitas vezes elas se perdem? Quando elas estão fazendo muito sucesso, elas se empolgam. Então, eu conheço muitas pessoas que elas começaram a prosperar e ganhar dinheiro e começaram a torrar o dinheiro, né? Então, começaram a ir para a festa, para a balada, né? Começaram a beber demais, daí já não conseguiam trabalhar tão bem. E isso acontece também com as empresas. Muitas empresas, quando elas estão em alta, elas gastam demais, elas fazem investimentos errados. E quando elas estão em baixa, tanto pessoas quanto organizações, muitas vezes elas se deprimem. Então, é aquela empresa que diz, ah, nós estamos em baixa, nós não estamos vendendo, então vamos cortar o cafezinho, né? Gente, não é cortar o cafezinho e colocar as pessoas de castigo. Isso não atrai prosperidade, só afasta a prosperidade, né? E assim, o nosso dinheiro vai acabar. Então, é melhor a gente não tomar mais café, né? Não é isso que acontece, né? Então, num momento de baixa, não é o momento de eu me desesperar, né? Que é o que acontece, por exemplo, na Bolsa de Valores. Vocês já viram investidores da Bolsa que as ações começam a cair, eles se desesperam e vendem, vendem, vendem. Eu quero me livrar dessa ação, né? E o que acontece é que, sistemicamente, elas vão perder muito mais dinheiro. Enquanto aquelas pessoas que são investidores experientes e sabem que aquela baixa vai passar e que as coisas vão se normalizar, elas esperam, né? Então, quando a gente tá na baixa, quanto mais a gente se mantiver bem, com boa energia, com alta vibração, mais rápido a gente vai voltar pro movimento próspero. Quanto mais a gente se deprimir, se colocar de castigo, dizer, viu, vocês não estão vendendo. Então, todo mundo pro castigo, mais as pessoas vão ficar com uma baixa vibração e mais escassez você vai atrair pro sistema. Bom, mas se você quer ser um líder próspero, eu queria te convidar pra se inscrever aqui no canal da Sincrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, já põe no grupo de WhatsApp aí na sua empresa pra todos os líderes poderem se tornar prósperos e deixa seu comentário aqui. E aí, você atrai prosperidade e dinheiro pra sua carreira e pra sua vida? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Lembre-se que as fases desafiadoras da vida servem pra nos tirar da zona de conforto. Imagina, e eu vejo isso em muitos clientes da Sincrony, empresas que têm lucro ao longo do tempo e elas se acomodam, né? Então, elas se acomodam na crista da onda e daqui a pouco elas quebram. Porque o que que acontece, né? Essas empresas, ao invés de irem investindo no desenvolvimento da sua cultura organizacional, irem modernizando seus processos, irem trabalhando de uma forma diferente, aproveitando que têm recursos, né, pra fazer isso, não. Elas estão na crista da onda e dizem, time que tá ganhando não se mexe, a gente vai ficar aqui mesmo, né? Só que aí, quando elas precisam fazer a mudança, a mudança é muito grande, então é importante que a gente sempre se mantenha num movimento de prosperidade, sempre conservando os nossos recursos, né? Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deve se acomodar nos momentos de sucesso. Por isso que a vida não é uma linha reta, né? A vida é sábia. Então, se a gente souber perceber a vida como ela é, a gente vai se manter sempre em movimento, né? A síncroni tem 18 anos e eu sempre digo o seguinte, que uma das coisas que eu sou muito grata à síncroni é que nesses 18 anos eu nunca pude me acomodar. Eu tô sempre em movimento, tô sempre aprendendo coisas novas, sempre desenvolvendo novas competências e eu vejo hoje o quanto ainda quero aprender, né? E isso tem muito a ver também com as nossas crenças, né? Com os nossos modelos mentais. Por isso eu queria te convidar pra assistir um outro vídeo desse canal, depois desse, porque você precisa ficar aqui comigo até o final, chamado Suas Crenças São Limitantes ou Fortalecedoras? Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, pra você poder assistir depois. Bom, a gente já viu então que a prosperidade nos exige desenvolvimento, né? Então a gente tem que se desenvolver pra conseguir atrair dinheiro e prosperidade. E antes da próxima orientação, eu queria te dizer que a síncroni tem um clube de membros aqui no canal do YouTube. Então você tem um botão aqui embaixo desse vídeo chamado Seja Membro. Então você pode clicar ali no botão e conhecer os benefícios que você vai ter se você fizer uma assinatura do canal com valor simbólico pra apoiar o nosso trabalho aqui. Vou ficar muito feliz de ter você como um membro do Clube da Síncroni no YouTube. Bom, a nossa próxima orientação pra obter dinheiro e prosperidade é o seguinte. O segredo da prosperidade, ó, vou revelar, hein? É o seguinte, você precisa ter pensamentos elevados, ou seja, você precisa saber pra onde você está indo, pra onde a sua empresa está indo, né? No caso das empresas, o pensamento elevado, a visão de futuro elevada, ela deve ser compartilhada entre as pessoas. Então não adianta o dono da empresa estabelecer a visão de futuro. Esse processo, ele precisa ser participativo pra gerar o engajamento das pessoas, né? Então o primeiro ingrediente é esse, pensamento elevado e visão de futuro elevada e compartilhada na empresa. Bom, o segundo aspecto que a gente precisa ter na empresa pra atrair dinheiro e prosperidade é sentimento elevado. Isso mesmo, não adianta você ter um projeto no papel, um plano estratégico lindo no papel, se isso não estiver no coração das pessoas. Eu me lembro que quando eu trabalhei com o David Cooper Ryder, que é um PhD em comportamento organizacional americano, muito famoso, ele me disse, a gente estava fazendo um evento na empresa onde eu trabalhava e as pessoas estavam produzindo muitos cartazes, muitos cartazes, né? Era um evento com 700 pessoas e ele pedia pras pessoas desenharem, escreverem e tal. E eu, nessa época, eu estudava na Federal do Paraná, então eu aprendi a fazer gráficos, relatórios, né? Mensuração, né? E eu olhei tudo aquilo e eu pensei, meu Deus, sou eu que estou organizando esse evento? Como que eu vou fazer a tabulação de tantos dados que estão sendo gerados pelas pessoas, né? E eu perguntei para o David, né? Eu falei, David, eu estou preocupado, né? Porque as pessoas estão gerando tantas ideias e tantas informações. Como é que a gente vai tabular tudo isso? Ele falou, a gente não vai tabular. Eu falei, não? Ele falou, não, o que está escrito não importa. O que importa é o que fica na cabeça e no coração das pessoas. E hoje eu entendo isso perfeitamente. Enquanto a visão de futuro da sua empresa não estiver no coração das pessoas. Enquanto a sua visão de futuro não estiver no seu coração e você não conseguir sentir essa visão de futuro como se ela já tivesse sido realizada, não vai adiantar nada, né? E a gente precisa também do terceiro elemento, que é a ação positiva, né? Porque tem gente que acha assim, eu vou visualizar o futuro e vou mentalizar e tudo vai acontecer. Não acontece. Porque assim, ó, se você acha que isso é possível, você faz um teste. Você senta na frente da sua televisão com a televisão desligada e tenta ligar a televisão com a força do seu pensamento. Será que você vai conseguir? Não, gente, precisa de ação. Então, só que esta ação, ela deve ser alinhada com a sua visão de futuro, com o seu sentimento positivo e daí você vai ter uma ação positiva e inspirada. Bom, esses são os segredos da prosperidade, viu como é fácil? Então, se a sua empresa precisar de ajuda para colocar isso em prática, você sabe que pode contar com a Sincrone, né? Já visita o nosso site Sincrone.com.br E aqui a gente está falando de pessoas que têm visão sistêmica, de líderes prósperos que têm visão sistêmica. E para te ajudar com esse assunto, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Visão Sistêmica nas Empresas. Como desenvolver? Bom, nesse vídeo eu conto como essa empresa que eu acabei de citar aqui onde eu trabalhei com o David Cooper Ryder aumentou a sua lucratividade em 500% e o seu faturamento em 300%. Significa que o faturamento fez vezes 3 e o lucro fez vezes 5. Isso é prosperidade. Bom, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, antes da nossa próxima orientação, eu queria te perguntar se você já segue a Sincrone nas redes sociais. Então já vai lá nas principais redes sociais, busca por Sincrone em consultoria e passe a ser um seguidor da Sincrone porque a gente publica conteúdos todos os dias ou quase todos os dias. Bom, a minha próxima orientação é o seguinte, ser um líder próspero não significa necessariamente ser um líder rico. Significa ser um líder em processo de enriquecimento. E eu muitas vezes dou risada, né? Porque as pessoas, elas medem muito a riqueza pelas aparências, né? Então eu vejo gente que se enche de coisas materiais, por exemplo, vai lá e compra um belo carro para parecer que é rico. Aí compra um iPhone em 200 mil vezes para parecer que é rico. e isso não é prosperidade. Isso é escassez. Então quando eu vivo com medo do que as pessoas vão pensar, eu estou sendo um líder escasso, não um líder próspero. Agora, se eu pego os meus recursos, utilizo os meus recursos com sabedoria e multiplico esses recursos, eu vou, independente do que as pessoas pensem, eu vou me tornar um líder cada vez mais próspero, né? Se a gente olhar os grandes investidores, tipo, pega o Warren Buffett, por exemplo, pelo qual eu tenho grande admiração, né? O cara vive uma vida extremamente simples. Pega o Elon Musk, vive uma vida extremamente simples. Pega o Mark Zuckerberg, vive uma vida extremamente simples. Então a gente vê que as pessoas verdadeiramente ricas e não duplês de ricos vivem vidas simples. Então, saber multiplicar os seus recursos e saber investir os recursos para que, num momento de baixa, você tenha reservas financeiras, vai te tornar cada vez mais rico. Agora, se você ganha o dinheiro, torra tudo, aí num momento de baixa você não tem reserva, aí você faz o quê? Recorre a bancos, né? Gente, aí você acha que você vai estar prosperando ou você vai estar regredindo, né? Então, líderes prósperos, eles agem de acordo com a sua visão de futuro e não por medo, não por medo do que as outras pessoas vão pensar, não por medo de perder o que elas têm, né? Elas agem, os líderes prósperos agem por amor. Olha que lindo isso! Lindo demais, hein? Antes da nossa próxima orientação, eu queria te dizer que eu deixei lá no blog da Sincron um artigo chamado Liderança de Sucesso Como Enfrentar Crises? Então, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição e nos comentários desse vídeo pra você poder ler depois e lembre-se que lá no blog da Sincron existem outros artigos, outros vídeos, vários materiais gratuitos que você pode acessar em sincroneconsultoria.com.br Bom, a minha próxima orientação é o seguinte, líderes prósperos investem em metodologias de gestão de pessoas. Isso foi exatamente o que aconteceu com aquela empresa que eu citei antes onde eu trabalhei com o David Cooper Rider. Quando a empresa entrou numa grande crise que é a baixa do sistema, o empresário, o dono da empresa resolveu investir os seus recursos em gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional porque ele é um cara supervisionário e ele entendeu que é através das pessoas que a gente constrói prosperidade. Então, se a sua empresa tiver líderes prósperos, uma frequência e uma vibração elevadas, vocês vão sair deste momento de baixa muito mais rápido de uma forma muito mais confortável. Se você disser não, agora a gente está em crise, então a gente vai cortar todos os investimentos em gestão de pessoas. É a pior escolha que você pode fazer e é o que a maior parte dos empresários fazem. Por isso que no Brasil a gente vê, por exemplo, tantas empresas familiares deixando de existir porque os empresários num momento de baixa esquecem do segredo da prosperidade. Como é que você vai ter pensamentos elevados, sentimentos elevados e ações elevadas se você não tem pessoas ou se você não investe em pessoas? Bom, então se a sua empresa precisar de líderes prósperos, líderes que construam organizações prósperas, líderes que saibam sair dos movimentos de baixa sem colocar as pessoas de castigo, sem entrar em depressão, sem drama, você sabe que pode contar com a Sincrony. A gente tem uma linha completa de desenvolvimento de liderança e também de desenvolvimento organizacional para multiplicar os recursos da sua empresa e você pode conhecer o nosso trabalho no site da Sincrony, sincrony.com.br Estou te esperando lá. Bom, e eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Sincrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, você já traz dinheiro e prosperidade para a sua empresa e para a sua vida e para a sua carreira? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima. Sincrony. Sincrony. Sincrony.